Então respeita, mano, porque já vem de uma conta É o Chris Soutinho do Funk, mano É, Chris Soutinho do Funk Tô lança hit, né, pai? Só lança tsunami, bebê Desce, 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 na ponta do passarinho Chagabum, 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 Chagabum Dora Chagabum, 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 Dora Chagabum, Chagabum, Dora Fiz font do funk louco, mandou para as louquinhas Gosta de tomar bala, gosta de tomar balinha Vai, desca serequinha, soca serequinha Desce, 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 desce na ponta do passarinho Desce, 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 desce na ponta do passarinho Joga pu, joga pu, joga pu, joga pu, joga pu Dóra, joga pu, joga na pateira Fiz fonte do funk louco, mandou barras louquinhas Gosta de tomar bala, gosta de tomar balinha Vai, desca a serequinha, soca a serequinha